que já tem aí um histórico na cabeça do investidor, talvez não muito feliz, ainda muito fresco com aquela história da Dilma. A gente está falando de uma empresa que simplesmente não pode quebrar. O governo em algum momento vai ter que consertar essa bela caca que fez aqui. A despeito de ser capitalizado, privatizado ou não, nada impossível, mas a gente está falando de Brasil, mas enfim, uma grande oportunidade. Principalmente, eu acho que a que mais vale a pena a gente, as duas que mais valem a pena a gente comentar aqui, o Banco do Brasil, que já é, enfim, uma ação aí velha conhecida do pessoal, a ação talvez mais antiga do portfólio, que a gente tenha mais de 40 anos. Mas eu acho que realmente vale a pena a gente conversar hoje, que já tem aí um histórico na cabeça do investidor, talvez não muito feliz, ainda muito fresco aquela história da Dilma em 2012. Então, para quem, só voltando um pouquinho, para quem não está talvez muito familiarizado, em 2012 a gente teve uma canetada MP579, e naquela ocasião, sim, com essa canetada, basicamente a Eletrobras perdeu quase que 10 bilhões, basicamente, para tentar baixar a conta de luz lá no final da cadeia, ela assinou um decreto de que ia cotizar as usinas da Eletrobras, em troca de uma indenização, ou seja, ia ter antecipação da renovação das concessões. Uma bagunça completa. E na época, meu pai contando a história, enfim, eu ainda não trabalhava com ele, mas já acompanhava, meu pai tinha cerca de 350 milhões, 360 milhões investidos no setor de energia. Ele viu esse valor cair para 60 milhões, em questão de seis, sete meses. Só que o risco, ele sempre vai ser proporcional, claro, ao nível de conhecimento, e muitas vezes também a quantidade de cabelos brancos que a gente tem na cabeça. Então, naquela época, ele muito friamente começou a estudar o que estava acontecendo, e ele chegou à seguinte conclusão, porra, vamos ser bem frios aqui, de quem que a gente está falando? É responsável por 43% de toda a energia transmitida, toda a linha de transmissão, 50%, 30% da capacidade instalada em geração. Então, a gente está falando de uma empresa que simplesmente não pode quebrar. O governo, em algum momento, vai ter que consertar essa bela caca que fez aqui. E, segundo, essa canetada não vai durar muito tempo, simplesmente porque o governo não tem dinheiro para bancar o subsídio na conta de luz, e, ao mesmo tempo, ressarcir as transmissoras e as geradoras. Então, ela acabou criando ali uma simetria tão grande, para quem, enfim, não acompanha, a Eletrobras chegou a valer a mercado 7,4 bi em 2013. Então, claro que existe o risco, mas, na maioria das vezes, o mercado tende a acentuar, a extrapolar esse risco. Então, realmente, naquela época, a Eletrobras era R$ 13,00, não sei, acho inimaginável hoje em dia, nada impossível, mas a gente está falando de Brasil, mas, enfim, uma grande oportunidade. E, de novo, a gente se viu encarando uma situação que, olhando friamente, poxa, a despeito de ser capitalizada, privatizada ou não, tem aquele fator, porque é uma empresa muito importante para quebrar. A gente está falando aí, a gente teve uma evolução significativa, tanto em termos de governança, em termos de diretrizes estratégicas. O Wilson Ferreira, a partir de 2016, governo Temer, deixou um legado muito importante. Então, em 2018, saiu do segmento de distribuição, que era um money pitch gigantesco, acabou privatizando tudo isso. Enfim, estava seguindo o seu rumo. E a própria empresa vai usar esses recursos para sair desse sistema de cotas, e aí, sim, vai se tornar uma empresa competitiva, vai conseguir competir com seus pares privados de igual para igual. Então, existe um potencial upside aqui, que a gente achou que valia a pena correr esse risco. Então, tudo na Bolsa é isso, é custo de oportunidade, risco, retorno, relação risco-retorno. E, claro, a gente sempre coloca uma margem de segurança importante no preço, porque o que vai diferenciar uma boa empresa de um bom investimento no final do dia é o preço. Maravilha, que aula de Eletrobras. De novo, a gente foi em Banco do Brasil, assim como a Eletrobras estava sendo negociada, acho que injustamente, também por uma questão de, enfim, aquelas manifestações dos conselheiros de administração, que, de novo, para a gente é ruído, uma empresa não pode ser reduzida à figura de uma pessoa, de um CEO. Claro que é o executivo que vai dar o tom à diretriz estratégica, mas você não pode reduzir uma corporação, um organismo vivo a uma pessoa. Então, a gente entendeu, de novo, isso como um ruído, a gente foi para o Brasil, para quem... A gente gosta muito do case, lembrando que Banco do Brasil, você tem aí uma das maiores gestoras de recursos de terceiro, se não a maior, a BBDTVM, tem um market share importantíssimo, estratégico também para o nosso governo, que é do crédito agro, tem mais de 50% desse mercado, crédito consignado, lembrando que tem na carteira de crédito ou mais de 740 bilhões de reais, uma carteira super pulverizada, enfim, tem mais de 20% desse market share. Então, é um instrumento, o Banco do Brasil é um instrumento muito importante também para o governo. Fica triste quando não cai mais, a gente torce para que os nossos governos... A gente até tem um bordão, Thiago, que é, ultimamente, a política brasileira tem sido o maior criador de oportunidades do mundo, quem não investe no Brasil é louco de não aproveitar essas oportunidades aí. Eu lembro de uma entrevista que seu pai deu para a Folha de São Paulo, o jornalista que o entrevistou foi o Anderson Figo, hoje na InfoMoney, parceiraço meu, um abraço para o Anderson, e eu não lembro se era o título da entrevista, mas na entrevista ele falava que se ele pudesse, ele daria um beijo na boca da Dilma, por causa dessa MP579, que fez várias ações despencarem, na época, acho que ele até citou a Eletropaulo como um exemplo, que a ação despencou, mas o Dividend Yield continuou, até cresceu, porque ela se manteve, então para ele não mudava a análise, ele só conseguiu comprar mais barato, e acabou abrindo uma oportunidade. Não tem jeito. No Brasil, isso às vezes parece jogar contra, mas para quem tem uma visão de longo prazo e faz um bom stock picking, o Brasil acaba te dando oportunidade de comprar boas empresas a preços excelentes, se você conseguir manter a calma nesses momentos. Que acho que a grande, e até é uma pergunta que eu queria fazer, Luiz, acho que a grande dificuldade do investidor, principalmente o que está começando, mas todos estão expostos a esse erro, que é o de panicar no momento em que o mercado está em pânico, mas na verdade, quando as capas de jornais estão ruins, quando o William Bonner está com a testa franzida no Jornal Nacional, quando está, geralmente são nessas horas que abrem essas oportunidades de compra, não tem como você querer comprar a ação 20% mais barato do que o mês passado, só que com um monte de notícia maravilhosa, o entorno tem que estar ruim. Como é que você tem sentido os investidores que interagem com vocês? Você sente uma disciplina? Você sente um certo desespero? Enfim, a gente teve um crescimento de mais de 100% de investidores nos últimos anos, então talvez muita gente seja vivendo pela primeira vez uma crise política aí na Bolsa. Como é que tem sido a relação com os investidores, Luiz? É, assim, a gente ficou bem surpreso, na verdade, com essa evolução do número de investidores. Eu, sinceramente, não tenho a resposta para você se esse movimento foi por causa da queda da Bolsa ou simplesmente porque as pessoas decidiram arriscar. Eu, na verdade, tenho uma opinião formada sobre isso, eu acho que a partir do momento que você... Porque é muito difícil você mudar uma cultura de investimento simplesmente de um ano para o outro. Segundo, a maioria das pessoas que entraram no meio da crise, a maioria, na minha opinião, deram sorte. Porque qualquer coisa que você comprasse lá no penúltimo, no último dia de Circuit Breaker, acabou subindo depois. Então, eu vi, poxa, muita gente comprando empresas que estavam no olho do furacão que realmente tiveram os seus negócios extremamente impactados. Então, pô, foi all-in em aviação, foi all-in em turismo. Quer dizer, simplesmente porque as ações despencaram. Não é assim que funciona. Não é porque uma ação caiu que ela é uma oportunidade. Você precisa tentar enxergar o que está, não só o presente, mas também o que está à frente. Então, às vezes, as boas oportunidades, elas acabam passando diante da gente e a gente não consegue enxergar. É muito fácil olhar pelo retrovisor, é muito fácil a gente estar aqui do outro lado da tela, que já tem um pouquinho mais de experiência, chegar e dizer, mas para o cara que está chegando agora, imagina o desespero. seis circuit breakers seguidos. Quem trabalha com isso já estava assustado, porque, enfim, uma situação inusitada. O meu caixa acabou no quinto circuit breaker. Não é porque eu sou competente, é porque eu estava viajando, eu teria gastado tudo antes, muito provavelmente. Eu cheguei em cima da hora. Então, é uma situação muito assustadora, porque você simplesmente não sabe o rumo disso. Você não sabe as consequências, a gente não sabia as atitudes, como o governo ia agir, hoje a gente já sabe, poxa, de novo, o Biden acabou de aprovar aí, colocando o quantitativismo no chinelo, a gente, de novo. Então, você implementar essa cultura de investimento, falar, olha, olha para o longo prazo, é muito difícil. E eu digo isso porque eu já vejo gente falando, poxa, preciso começar a readequar meu portfólio para reduzir a minha exposição a ações. Não é assim que a gente enxerga. A gente se enxerga como pequenos donos de empresas. Então, você não vê o dono do Itaú falando, poxa, acho que agora está na hora de eu reduzir meu portfólio, porque, enfim, vai subir o custo de capital das empresas, o valuation vai piorar, você não vê ele fazendo isso, ao contrário. Veio toda essa crise, ele foi lá, não só Itaú, mas várias outras empresas iniciaram programas de recompra. Então, às vezes, existem alguns indícios que a gente pode dar para os investidores de que é um momento de oportunidade, só que é muito difícil deles verem isso quando o negócio está acontecendo, quando você está no olho do furacão, é muito difícil de você tomar uma atitude, que exige realmente uma certa coragem, se você está fazendo principalmente pela primeira vez. mas tem uma coisa que joga a favor de vocês, e eu faço um paralelo com outro Luiz famoso do mercado, que é o Luiz Alves Paz de Barros, e nas interações que a gente tem com ele, com o pessoal do Alasca, com quem segue ele, que é o fato de você estar, você falou da importância dos cabelos brancos, o fato de você estar ao lado ou próximo de quem já passou por isso antes, porque o mercado é cíclico, essas coisas que a gente vê de crises e depois se tornam, depois de grandes crises vêm grandes valorizações, é difícil para quem está chegando agora enfrentar isso de peito aberto, mas estar perto de pessoas que já viveram isso, mercado financeiro que eu adoro é isso, você pode aprender com os erros dos outros, você não precisa aprender com os seus próprios erros, então quem já passou por isso pode te ensinar muito bem, e é o que você, por esse discurso, pelas posições que você tomou, mostra bem que te dá esse conforto, mesmo você não tendo vivenciado vários ciclos de mercado, mas você está perto de quem vivenciou, e isso traz um conforto maior, não é Luiz? Sem dúvida, a experiência do que o cabelo branco traz é impressionante, porque bolsa é 50% emoção, 50% razão, e por incrível que pareça, essa metade emocional ela acaba nesses momentos de medo tomando conta, então a gente tenta transferir um pouquinho dessa autoridade, toda essa experiência para o pessoal que nos acompanha também, porque é de fato muito importante na hora da tomada da decisão. Oi pessoal, estou aqui no cantinho, vamos lá, gravei a tela do AGF+, esse é o meu aplicativo, como vocês podem ver, a renda recebida nos últimos 12 meses, a renda a receber agora aprovisionada no mês de março, crescimento dos meus dividendos com as principais pagadoras, e aqui a minha meta de ganhar 100 mil reais por mês em dividendos, estou chegando na metade da minha meta. Algumas outras ferramentas, como o aportador, que te mostra o que tem, o sinal verde para você possivelmente aportar, e neste momento aqui, eu cliquei nesta lupinha aqui em cima, que te manda para o perfil da empresa, neste caso, estou olhando aqui a TRPL com algumas métricas, então algumas métricas de dividendos, múltiplos, métricas aqui de balanço, principalmente margem, cotação, o gráfico aqui para ser algo mais visual, rentabilidades, e lá embaixo, proventos, é uma ferramenta muito completa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto